Muito bom dia, caros telespectadores. Como vocês estão? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tá sem vídeo, tá sem vídeo por muito tempo. Mas, ó, eu posso explicar. Tá, eu não posso explicar, mas... Tem vídeo aqui agora, ok? Para de reclamar! Seguinte, mano, hoje a gente vai aqui jogar um Bad Wars, cara, e eu vou fazer alguns desafios aqui no Bad Wars. Eu fazia desafio no Treasure Wars, agora eu quero fazer no Bad Wars, né, mano? Mas eu estava na dúvida, tipo, cara, qual o desafio eu vou fazer? Qual o desafio eu vou fazer? Então pense, por que não fazer todos? Tá, eu não vou fazer todos, porque é muito desafio. É desafio suficiente para eu ter preguiça de arrumar playlist de desafio no Treasure Wars aqui do canal. É muito desafio, cara. Mas, eu vou fazer alguns, cara. Eu vou fazer aqui... 1, 2, 3, 4, 6, 6 desafios. 6 desafios aqui no Bad Wars. Talvez menos também, porque 6 o vídeo pode ficar muito longo. E vocês vão me acompanhar aqui nessa jornada de tentar fazer esses 6 desafios aí no Bad Wars. E vambora, mano. Eu vou escolher qual desafio eu vou fazer através de uma roleta. Então é isso, cara. A sorte... O nosso destino está nas mãos da sorte. Talvez caia um desafio difícil, talvez caia um fácil. Eu não sei, cara. Vamos lá. Girei... E caiu no... Jogar no Shift. Tá, tá. Jogar no Shift. Cara, esse daqui é o desafio mais engraçado que eu já fiz. Eu gosto muito desse desafio. É hilário esse desafio. Eu não sei se vai ser tão engraçado aqui. Só que eu lembro que quando eu fiz no Treasure Wars foi muito engraçado, mano. Eu gostei muito de fazer esse desafio. Tá, cara. Eu não vou tentar ganhar todas as partidas. Tipo, se eu ganhar uma partida que tá bom, porque, sei lá, é muito desafio. Então eu não vou ficar, tipo... Só um desafio desse já daria um vídeo inteiro. Então eu não vou tentar ganhar a partida, ok? Eu vou... Aliás, eu vou tentar ganhar a partida, mas se eu não ganhar também não vai ter problema. Se eu não ganhar, vocês vão aceitar. Vocês vão ser obrigados a aceitar porque o canal é meu. Mas não, não. Eu escolho postar... Eita, só pode no Shift. Calma, calma. Calma, ok. Vamos aqui. Pronto. Compramos. Isso. Agora vamos pra lá. Pronto, pronto, pronto. Por favor, não vem pra cá. Pera, 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 cara. Não, não. Calma, 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 mano. Calma, calma. Não vem pra cá agora, não. Na moral... Isso, obrigado, obrigado. Eu achei que ele tava vindo pra cá. Eu tive... Deu uma... Deu uma... Uma susta agora. Ok. Pronto, pronto, pronto. Mano, o bom desse desafio, velho, é que, tipo... Os caras não sabem se eu tô na ilha. Eles não têm 100% de certeza se eu tô ou não na ilha. Então, é... Isso é legal. Tipo, dá pra trollar os caras bem legalzinho aqui. Tá, mano. Já vamos pro cara ali do lado, velho. O cara ali do lado é o verde. O verde tá morto, cara. O verde é um homem morto. Essa é a verdade. Ok. Ele fez uma defesa bem... Irritante. Mas não tem problema, não. Ele tá indo pra ilha... Ele foi pra ilha dos diamantes. Dá pra... Dá pra matar ele de boa, velho. Eu tô... Eu tô... Eu tô me sentindo muito errado fazendo isso daqui no Bedrock, cara. Isso daqui... Isso daqui deveria ser crime. Isso daqui é um crime universal. Ah, droga. Ah, ok. Tudo bem. Eu achei... Eu achei que eu tinha errado, mas... Mas não, não, não. Tá tudo bem. Tá tudo safe, cara. Os espectadores. Ok. Vambora. Vambora. Ai, não, não, não. Não, não, não. Não, não. Que droga, velho. Eu tava tão perto, mano. Ah, tá, tá. Eu vou vencer dele. Pelo menos eu ainda tenho... Mano, meu Google não para de ativar, velho. Que ódio. Tá, calma. Pelo menos eu ainda tenho armadura. Dá pra vencer dele aqui. Não, 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 não. Próximo desafio. Tá bom, mano. Vamos para o próximo desafio, cara. Ah, que vai ser... Eu tô torcendo para ser do F1. Porque o do F1 é mais ou menos fácil. Ou do Void também, do Void. Eu só não gosto muito do... De não poder construir. De não poder quebrar. Por que, meu Deus, universo? Tá bom, mano. Então, não posso quebrar bloco nessa partida aqui, cara. A cama não conta como bloco, ok? Quando eu fiz no Treasure Wars, o tesouro não contou como bloco. Então, aqui... Minha espada sumiu. Obrigado. Então, aqui eu acho justo a cama também não contar. Cara, deixa eu não inventar. Obrigado. Ok, pronto. Eu odeio muito a minha vida. Mano, será que ainda dá para ganhar essa partida aqui, velho? O cara tá... Eu tô mais lagado que tudo. Tipo... Não dá, não. Não dá, mas nem ferrando. Não dá. É o fim. Eu tô morto já. Eu sou muito bom. Tem isso também. Tipo, eu posso estar... É o pior internet do mundo. Mas eu... Mas tem a... O pequeno detalhe de eu ser muito pico. Mas então, mano. Se a pessoa tiver, tipo, uma defesa de lã, eu não vou poder quebrar, cara. Basicamente... Na verdade, eu vou sim. Porque eu vou ter Fireball, né? Igual essa pessoa aqui, ó. Eu vou matar ela na Fireball agora. Ó, ó. Olha que clipe mais bonito para os telespectadores. Eee! Nossa! Eu não tava botando fé que eu ia acertar. Tá, mano. Vamos pro azul, cara. Ele tentou vir pra cá. E a gente não pode deixar isso barato, não, mano. A gente tem que resolver essa fita aí. Então, vamos ver. Vamos fazer logo o que a gente precisa fazer, né, cara? Olha só, azul. Você cometeu um erro. E agora você vai ter que pagar pelas ações. E... E é isso. Basicamente, cara. Não tem muito o que fazer. Eu queria poder te defender. Poderia... Poderia... Que... Eu queria fazer vista grossa, mas não tem. Não tem como, cara. Infelizmente aí, né? Eu não deveria ter gastado essa bola de fogo, não. Eu deveria ter gastado TNT. Eu fui burro. Isso bem. Pessoas burras ainda são pessoas. Só que são burras. Ok. Tudo bem. Tá tudo bem, cara. Estou espectador. Não tem nada com o que se preocupar. Nada mesmo. Só tem eu e ele na partida. Legal, legal, legal. Gostei. Bacana, bacana. Mas... Coisa maneira, né, cara? Coisa... Coisa... Eu odeio muito a minha vida, moleque. Vocês não tem noção. Tipo... A minha vida... Recentemente, cara. A minha vida tem sido tão triste. Brincadeira. Eu falo isso aqui e depois aparece gente que vem se importando com... Não aparece, não. Eu tô mentindo. Acabou meus blocos! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Mano, o que que aconteceu, moleque? O que que aconteceu? O que que acabou de acontecer aqui? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Eu vou só agradecer. Eu vou só agradecer. Eu não sei o que... Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Eu não sei como eu ganhei isso daqui. Eu não vi como eu ganhei isso. Eu... Ok, cara. Próximo desafio agora. Só tem quatro agora, mano. Então, por favor. Venha de não poder pular ou de jogar na FIUM. Esses são os que eu mais quero. Veio o... Cara, é o único que eu não queria, mano. Esse é chato. Esse não tem graça, cara. Os telespectadores. Eu, inclusive, já tentei fazer isso daqui. Eu não sei porque eu coloquei ele na lista, mano. Ok, cara. Eu não posso construir, basicamente. É isso, cara. Esse desafio é meio chatinho. Minha espada, velho. Por que que tão pegando minha espada, mano? Me dá minha espada, por favor. Eu nunca uso ela. Só que é importante pra mim. É importante saber que eu não tenho uma vantagem inferior a dos outros. Mano, eu tô pensando aqui, velho. Eu deveria fazer esse desafio em outro servidor. Porque a TNT e os negócios aqui é, tipo, muito, muito lagado. Não dá pra voar nada com a TNT e com a bola de fogo. Então, é meio... É, aqui é... Nesse server, esse desafio é meio paia. Ó, ó. É, foi o que eu pensei. Por que que eu fiz isso? Ai, mano, a vida é triste, caras telespectadores. Essa é a verdade. A vida é muito triste. Opa! Tudo bom, meu amigo? Tá. Ó. Tem uma possibilidade de eu acertar a bola de fogo. Só que eu não sei se ela é muito alta. Esse é o problema. Tipo, eu posso tentar com a bola de fogo. Eu tenho mais chance com a bola de fogo do que com a TNT. Ainda assim, a chance é bem pequena. Vai, Azul. Vai, Azul. Vai, Azul. Anda logo, Azul. Pelo amor de Deus. O que que você tá fazendo, Azul? Bem pensado, Azul. Bem pensado, na verdade. Vai, quebra a cama dele logo, Azul. Pelo amor de Deus, Azul. Na verdade, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou ir pra lá. Ok, calma. Aqui. Aí, nice. Nice, 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 nice. Ok, calma, calma, calma. Vai, quebra, Azul. Por que que você não quebrou ainda, Azul? Pelo amor de Deus, Azul. Ok, agora esse cara aqui morre. Ok, calma. Ah, droga. Meleca, meleca. Não, não, não. Morre, Azul. Morre, Azul. Morre, Azul. Morre, Azul. Morre, Azul. Pelo amor de Deus. Isso, isso, isso. Ok, tudo bem. Tudo bem. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Eu só sei que eu sou muito bom. Eu sei que eu fiz um clipe muito bonito aqui. Isso, isso eu tenho certeza. Isso eu tenho certeza, cara. Dá pra comprar alguma poção, mano? Seria bom comprar uma poção, velho. Dá, dá pra comprar uma poção. Vou comprar Jump Boost, mano. Jump Boost vai ser importante nesse desafio. Cara, esse vídeo aqui tá correndo melhor do que o vídeo que eu fiz primeiro, tipo, desse desafio aqui, tentando fazer isso no Bad Wars, mano. Mano, eu não queria gastar porção de Jump Boost só pra vir pra cá, cara. Eu não tenho... Acho que não tem nada que eu posso fazer. Ah, eu posso jogar uma bola de fogo, né? É, eu posso fazer isso. TNT, ok. TNT não conta com bloco, ok? Porque assim que a gente coloca, ela já se torna uma entidade. Ah, o Ciano tá vindo pra cá. Ok, venha, Ciano. Venha se você tiver coragem. Vem, meu filho. Vem, vem, vem. Vem, meu filho. Tchau, meu filho. Tá, mano. Eu vou tentar usar o negócio pra... Ok, perfeito, 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 perfeito. Vambora, mano. Tamo indo pro meio. Daqui pro meio a gente já consegue ir pra qualquer lugar, cara. Eu deveria ter comprado outra bola de fogo, né? Eu fui meio burro agora. Não vou mentir não, cara. Seus espectadores. Fui bastante, fui bastante Nandertal nessa situação aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, aqui, aqui. Ok, ok, ok. Vambora. Comprar bola de fogo, comprar bola de fogo, comprar bola de fogo. Ai, droga. Eu acho que não vai dar tempo. Que isso? Ok, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá tudo bem, cara. Seus espectadores. Tá tudo bem. Não tem nada com o que se preocupar aqui. Eu deveria pegar diamante, mano. Só que eu acho que não tem nenhuma ponte pra Ilha de Dima. É, mano. Eu tô de hack no PS4, cara. Com certeza. Vou comprar isso aqui. Mais uma de... Ah, vou comprar uma de cada. E eu tenho duas de pulo e uma de velocidade, cara. Perfeito. Vou tomar de pulo aqui agora. Só porque eu não quero... Eu deveria ter comprado bola de fogo, mano. Qual que é o meu problema? Ok, agora eu tenho super speed também. Perfeito, cara. Tem tudo que eu preciso pra vencer desse cara. O amarelo ainda tá vivo. Cadê a ilha dele, mano? Do oceano. E vou comprar bola de fogo, velho. Dessa vez eu não vou esquecer de comprar mais bola de fogo do que eu preciso, não. Muito, muito bola de fogo. É tudo que eu consigo comprar. A gente consegue viver com pouco. Eu sou um youtuber de 2 mil inscritos com a média de visualização de um youtuber com 50. É, eu tô acostumado a viver com pouco. Eu não sei o que eu compro, velho. Vale a pena comprar espada de jima? Eu acho que não. Eu acho que não, cara. O que mais que eu posso comprar? Ah, isso daqui é útil, velho. Isso daqui é muito útil. Ok, vamos... A gente tem um enderpeel agora. Perfeito. Runners. Cara, eu não tenho opção, velho. Eu não posso ficar e lutar com você. Você tem noção disso? Eita, mano. O azul ainda tá vivo, velho. Como assim, cara? Achei que ele tava morto faz muito tempão. Ok, mais bola de fogo. Bola de fogo é importante. Bola de fogo é sempre bom. Cara, esse maluco não cansa, velho. Ele não cansa de tentar vir pra mim, cara. Tipo, amigo, eu vou continuar atirando bola de fogo. Eu não tenho o que fazer, cara. Onde que é a sua ilha? Eu quero ir pra sua ilha agora. Cara, eu não tenho opção, mano. Eu não posso construir. Você tem noção disso? Você tá vendo essas pontes aí que você tá vendo? Eu não posso fazer. O que mais que eu posso fazer, cara? Vamos, amigo. Vai, vai. Isso, isso. Constrói sua pontezinha bonitinha e tudo mais. Ele vai me xingar. Ele vai muito me xingar, mano. Calma, ó. Ele vai me xingar demais, moleque. Calma, calma. Eita, meu cápsula aqui tava ligado. Que droga. Que? Mano. O cara... Ah, velho. Eu tô com dó desse cara, mano. Ah, pelo amor de Deus. Esses caras, eles não tão conhecidos. Esse cara aqui é simplesmente intancado. Esse cara aqui é, tipo... Não dá, não dá, mano. Esse cara é... É meu melhor amigo desde 1947, cara. O cara tá muito bravo, moleque. É uma criança, mano. É o pior que, tipo... Ele provavelmente é uma criança de... Dez anos. Cês tão jogando isso aqui? Fight me. Ok. Vem até aqui e luta, cara. Vem até aqui e luta. Eu tô confiando nesse cara, velho. Calma. Eu tô confiando nele, mas eu também não vou perder essa partida aqui. Não, cara. Essa partida aqui é muito... É muito preciosa. Esse cara... Eu quero muito ganhar essa partida, mano. Eu sei que falei. Não. Eu não vou ligar se eu ganhar ou perder. Mas eu tô ligando. Quantas fireballs você acha que eu tenho, amigo? Ei! Que que foi isso? Não, 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 não. Não foi justo. Não foi justo. Não foi justo. Não foi nem um pouquinho justo, cara. Mano. Eu já tô morto, não tô? Eu sinto que eu tô morto, cara. Se eu morrer por causa da minha internet, eu vou ficar tão bolado, moleque. Tá, 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 tá. Cadê a ilha dele? Aqui tá a ilha dele. Ok. Eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei, eu achei. Ah, mano. Eu não queria muito ganhar desse cara, mano. Que droga. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. Foi uma partida divertida. Foi uma partida engraçada, cara. Esse cara aqui é simplesmente, mano, o rage desse cara é simplesmente melhor, cara. O rage desse cara fez meu dia. E aí Legenda por Sônia Ruberti